Senhores Deputados, vamos continuar. Deputado Juan Rinto, faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas. Quanto à área de transporte e obras públicas, muitos colegas preocuparam-se com o carregamento dos veículos eletrónicos. Eu creio que o Sr. Secretário já deu uma resposta bastante detalhada e que a maioria dos edifícios existentes em Macau são edifícios velhos, com mais de 30 anos de existência, em cerca de 4.800 edifícios. Isto representa dois terços do total dos edifícios existentes em Macau. Em relação aos edifícios antigos, velhos, nomeadamente os construídos antes do retorno, a questão de lugares de estacionamento é, de fato, um problema difícil de resolver. porque para todo edifício só há um lugar de estacionamento. E os edifícios construídos na década 80, os lugares de estacionamento pertencem a um espaço comum do edifício. naturalmente é uma questão que também tem a ver com o Código Civil e também com o regime jurídico de administração de partes comuns do edifício. Só que, no que foi dito em relação a todo o parque de estacionamento, se estiver visitado como uma fração, independentemente da sua percentagem, no nosso mercado atual, esta percentagem, a sua compra e venda, hipoteca, são atos normais que se verificam com certa frequência na sociedade. Os condóminos considerados como co-proprietários desses lugares de estacionamento. A compra e venda são sempre livres. Só que a compra desta fração será que corresponde, na realidade, do lugar em que foi vendido ou que foi comprado? Ou, provavelmente, temos que depender com o contrato inicial celebrando entre o vendedor e o comprador? Eu queria aí deixar um alerta, nomeadamente aos colegas da execução da lei, esses lugares de estacionamento que têm a sua percentagem têm de obedecer o Código Civil. Se for dois terços, porque carece dois terços dos condóminos a sua concordância para poder proceder ao respectivo tratamento e, de acordo com o Código Civil, há que mais de dois terços dos pequenos proprietários concordarem, ou seja, 60% a 66%, é que é possível pedir a instalação de equipamento de carregamento. se a interpretação for esta, isto vai ser difícil, não é possível de apresentar um pedido. Partes comuns. As partes comuns constituem ainda uma outra questão complicada. se a vossa opinião jurídica entender que tem de obedecer de 100% o definido no Código Civil, da minha parte, entendo que deve haver margem de ponderação. Se for necessário, podemos até alterar o Código Civil neste aspecto, nomeadamente os edifícios com mais de 30 anos de existência. Se mais de 60% dos condóminos pretenderem instalar o tal equipamento de carregamento, creio que o governo deve considerar. No que diz respeito às redes pedonais, os colegas também apresentaram boas opiniões, como, por exemplo, a rede pedonal do reservatório de Macau, com 2,5 km de comprimento. Só que esta rede pedonal não é meramente procurada pelos moradores nos arredores, mas também até da reia preta e que podem, através daquela instalação de passagem, junto do circuito para chegar até à rede pedonal do reservatório. e cito esta rede pedonal porque é um sucesso. E quanto à outra rede pedonal que tem mais de 1 km de comprimento junto da ponta governadora de carvalho também é uma boa instalação. então é muito nomeadamente na zona da Taipa Nova da cidade da Baixa da Taipa para esses moradores são-lhes difíceis de deslocar até ao trilho junto da zona marginal da Taipa para chegar até a ponte do governador nobre de carvalho e se se calhar o governo pode então ponderar no sentido de criar também uma rede pedonal para que os moradores da Taipa possam também aproveitar esta rede e chegar até a ponte nobre de carvalho no que diz respeito aos especialistas da área de construção civil podem através de registro em obter uma habilitação profissional em Hangxin mas só que sabemos que isto é possível só que para aceder à profissão em Hangxin já não é assim tão fácil espero que o seu secretário ou o governo possa então dar assistência aos profissionais deputado senhor secretário senhor colaboradores para dar resposta às necessidades do desenvolvimento da cidade mesmo que em situação de epidemia na sua tutela foram realizados muitos trabalhos eu agradeço o esforço enviado na sua tutela porque Roma não construa uma noite e quanto a ampliação do aeroporto internacional e para construir uma cidade ecológica e isto pode dar uma resposta ativa para a estratégia do nacional sobre a proteção ambiental e os trabalhos executados na sua tutela têm perspectivas eu não vou repetir muitas questões que os colegas já colocaram mas eu vou falar sobre a revitalização dos edifícios antigos etc e eu gostaria de trocar opiniões com o senhor secretário primeiro o sistema ecológico porque o plano de proteção ambiental posicionou-se no quinto lugar e este ano subiu para o terceiro lugar isto significa que no futuro os trabalhos para proteção ambiental vão assumir um papel maior na acção governativa de Macau porque segundo o 14º plano quinquenal do país promover convivência entre cidadãos é uma tarefa missão importante não sei se o governo vai haver mais planos ou medidas para promover a indústria de reciclagem e segundo as fontes de proteção ambiental devem a partir da educação porque os jovens têm que ter um conceito porque os jovens são os apoiantes dos trabalhos de proteção ambiental do governo portanto a proteção ambiental deve ser uma comunicação entre o governo e os jovens e isto pode encorajar os jovens a participar nas construções das infraestruturas de Macau e alguns colegas também prestaram atenção à indústria ecológica e a longo braço não sei se o governo tem qualquer medida para promover esta indústria ou encorajar mais os jovens a participar nesta indústria porque a sua promoção tem também a ver com a educação eu estou de acordo com isto porque eu vou dar algumas sugestões para tentar obter o apoio dos cidadãos de diferentes níveis o governo deve consultar as aprendizas preenzias do interior da China ou arranjar mais medidas para obter consenso da sociedade e também exposição de artes com materiais ecológicos por exemplo aquela embalagem de ovos e alguns artigos ou partes dos veículos porque eu vi uma visita no estrangeiro que uma exposição feita de artigos ecológicos ou também os artigos destes para atrair a população em geral para participar nestes trabalhos e também injetar estes elementos na educação de proteção ambiental para criar uma consciência de proteção ambiental desde quando era criança e incentivar as empresas a entrar no setor de conservação energética e de redução de emissões para que a educação e a redução de resíduos possam ser fundos para contribuir para a proteção ambiental não sei qual a ideia do governo sobre esta matéria a seguir é a revitalização dos edifícios antigos ou sem elevadores ou a reconstrução sobre estes edifícios eu vou fazer uma chega sobre isto porque nós porque de acordo com os estatísticos em 2019 de SEC porque segundo a previsão até 2026 e esta porcentagem vai aumentar para 16% e isto quer dizer que depois de 15 anos Macau vai entrar ou a cidade de Macau vai envelhecida e através da construção de residências para idosos e ou seja devido a consciência ou valorização diferentes dos jovens muitos não querem comprar aquele uma casa então vai haver uma situação de que os edifícios antigos serem desocupados então se for assim o governo tem qualquer solução para esta situação ou através da alteração da lei para alguns edifícios antigos ou seja a instalação de elevador nestes antigos edifícios antigos ou apoiar os proprietários a reparar ou melhorar o ambiente dos edifícios antigos ou o governo tem mais algumas outras medidas para revitalizar estes edifícios e outra coisa tem a ver com a expansão do aeroporto internacional porque devido a epidemia o plano de ampliação do aeroporto internacional e este trabalho é perspectiva e eu estou de acordo com isto eu apoio isto mas agora a ponta de Hong Kong Macau ou a circulação ou passagem só dura menos de uma hora mas como é que podemos aproveitar os recursos de enviação do Hong Kong e para ampliação do aeroporto e a renovação urbana e o plano urbanístico são tarefas importantes como é que o governo pode proceder a esta construção e como o governo vai encontrar equilíbrio entre a construção dos bairros antigos e novos obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Secretário boa noite a seguir eu tenho algumas questões que eu queria discutir com o Sr. Secretário primeiro que tem a ver com a habilitação pública há dias o chefe executivo na sesão de perguntas e perguntas e respostas neste hemiciclo disse com um aspecto muito zangado que tem um muitas pessoas estão a requerer mas tem dois não Sr. Secretário ao bocado disse que isto tem a ver com a lei Sr. Secretário porque é que é assim o que aconteceu qual a origem do problema é por causa do regime da candidatura não sei se o Sr. Secretário pode perguntar aos seus colegas ou pergunta às outras pessoas porque as outras pessoas têm os seus fios os fios têm necessidade de comprar uma casa não é perguntam a eles que querem comprar um T2 ou um T1 claro que a maior parte que querem comprar T2 porque vão casar e depois vão ter fios não é por isso muitas pessoas querem requerer um T2 mas por causa das disposições legais foram candidatar-se a uma habitação econômica T1 a construção mais T1 adequa as necessidades da sociedade senhor secretário peço desculpa o senhor secretário vai ou não neste regime adequa ou não a realidade social antes da transferência soberana se as pessoas querem requerer casas finanças então vai perguntar logo se essa pessoa vai casar ou não se vai casar então vai atribuir um T2 pode tomar como referência a experiência de Singapura eu acho que com a experiência de Singapura o governo consegue atribuir uma casa para cada pessoa por exemplo no Ipeng quanto à qualidade das habitações públicas houve um desprendimento dos revestimentos das paredes e houve sempre queixas aos promotores construtores fazem reparações arbitrárias sem qualidade e agora está a chegar o inverno eu acho que esta desprendimento vai continuar e muitos residentes estão preocupados como é que conseguem resolver o problema olhando para o edifício Lóquan e o edifício Coyá também acontece esse fenómeno e quando o governo detecta esse problema vai logo reparar porque disse que ainda está no prazo de conservação então o senhor secretário tentou saber porque é que houve desprendimento dos paredes de revestimento então avaliou a qualidade das habitações públicas porque isto não acontece nas habitações privadas eu acho que tem a ver com a vistoria o governo fez bem a vistoria controlou bem a qualidade das habitações públicas eu acho que as habitações privadas servem também essa questão tem que ser resolvida para salvaguardar a segurança eu acho que o governo tem que pagar primeiro para resolver este tipo de desprendimento e depois é que vai apurar as responsabilidades junto dos prevaricadores não é? terceira questão tem a ver com a habitação social a habitação social serve para ajudar as pessoas com extrema necessidade de habitação recentemente recebi um caso que uma mulher de 60 anos de antes residia numa habitação social mas esta habitação social houve desentupimento não consegue residir lá não há qualidade mínima e depois o IH fazeu deslocar esta pessoa esta mulher para para uma habitação perto do doque de Lamão mas houve desentupimento na nova casa e houve e houve intusão das águas residuais e para criar vai a escurradio vai uma idosa como esta não pode cair na chão senão vai aparecer grandes problemas por isso esta mulher vive sempre com de forma intranquila na casa o senhor secretário deslocou lá para averiguar se existem problemas ou não indicou logo aos seus colegas que é preciso reparar as casas e depois é que deixam as pessoas lá residir para salvaguardar que o âmbito da vivência é segura se só isso é que consegue contribuir para disponibilizar habitações com qualidade às pessoas quanto ao metro ligeiro todo o sistema é quase fornecido por uma uma empresa japonesa agora o AMTR vai assegurar a recuperação o metro ligeiro foi gastar gasto muito dinheiro para a construção do metro ligeiro ou sempre há muitas avarias são alvo de crítica de sua população cada ano nós temos de pagar 900 milhões de patacas para o funcionamento e exploração do metro senhor secretário quanto à linha é sempre vai a linha ou circula sempre perto das zonas dos casinos eu acho que o senhor secretário deve rever a lei para exigir as concessionárias que pagam dinheiro para suportar a exploração ou o funcionamento do metro ligeiro mas ainda quanto eu sugiro alterar ou ajustamentos da dimensão dos parques dos lugares de assinamento nas vias devido ao desenvolvimento da sociedade há sempre carros mais grandes ou que consegue caber mais pessoas então estes veículos não conseguem caber ou encaixar nestes parques eu acho que o ADESA deve alterar ou ajustar os parques de estacionamento e avaliar se estes lugares de estacionamento conseguem caber novos veículos para facilitar a vida da população e facilitar o estacionamento dos veículos por cidadãos e mais ainda quanto ao mercado de telecomunicações há ativos na concessão e em 2016 em 2009 há quando da renovação do contrato foi celebrado um novo contrato de 10 anos ao longo dos anos o governo foi sempre criticado pela sociedade por falsa liberalização e agora continua a existir monopólio no mercado de telecomunicações os utilizadores não conseguem usar serviços de boa qualidade há que dispor mais opções e por isso os cidadãos continuam a não ter sensação de que há liberalização de serviços de telecomunicações os correios sempre exigem aos concessionários de atualizar os seus equipamentos para fornecer serviços de CIG e quanto ao contrato de concessão ainda resta um mês para findar e por isso os correios porque é que não não intervir antecipadamente ou seja nos anos para ter que os cidadãos terem uma sensação de que o governo está a liberalizar o mercado e não está a criar condições para a CTM a concessionar de ter um monopólio de mãos porque é que decidiu renovar a curto prazo os contratos porque é que na revisão intercalar já houve uma discussão e sabemos quais as insuficiências ao fim de 5 anos o que é que o governo fez não sei se é possível prestar responsabilidade ou prestar esclarecimento sobre isso o governo disse que daí vai lançar o concurso público de licenças 5G e também vai lançar concurso sobre o plano de convergência como é que vai conseguir aproveitar bem os ativos da concessão para criar condições de concorrência leal no mercado mais ainda quanto a consultor consultadoria do interior da China dos serviços 5G qual é a modalidade para encarregar esse tipo de consultadoria e o montante envolvido é quanto muito obrigado o que obrigado senhor presidente senhor secretário boa noite a todos já 28 colegas falaram e 7 deles agradeceram ao esforço do senhor secretário e dos seus colaboradores no investimento das infraestruturas eu também gostaria de agradecer é que nos 4 secretários anteriores que vieram já lá também fizeram muito trabalho mas o senhor secretário também está a investir muito nas infraestruturas para que o setor da construção civil possa então sustentar nossa economia porque é um pilar durante uma situação pandémica nos últimos dois anos o setor da construção tem apoiado o governo e todos praticamente a maioria dos trabalhadores já estão vacinados contra a covid-19 e alguns colegas falaram sobre a zona cooperação e agora o setor da construção como é que vai então integrar-se na zona de cooperação aprofundada hoje temos muitas questões relacionadas com a habitação no entanto mais um ponto que é muito importante que é o regime jurídico e a renovação urbana que há pouco à tarde divulgou-se junto da comunicação social no início do próximo ano vai ser então implementado este regime e creio que como há pouco o senhor secretário referiu vamos então ir trabalhando ir como melhorar todo o nosso plano diretor com vista a melhorar toda a área dos transportes de habitação por exemplo algumas sugestões sobre a renovação urbana há uma forma que se falou sobre os direitos da propriedade os direitos da propriedade muitas vezes não conseguimos então comprar a casa e muitas vezes não conseguimos reconstruir porque não se consegue atingir os 100% de todos os proprietários que concordam com a renovação urbana temos mais de 80% dos edifícios com mais de 40 anos e por isso o senhor secretário e também os seus serviços competentes podem então ter esta oportunidade para falar sobre os edifícios antigos os transportes então conjugando com a renovação urbana creio que podemos resolver muitas das questões que hoje discutimos também conseguimos resolver então a alta densidade populacional da zona norte creio e acho que aqui nós tendo em conta todas essas questões e também tendo em conta o plano diretor podemos resolver todas essas questões nas lágrimas do senhor secretário também falou-se que o plano diretor é a longo prazo e que é o trabalho primordial da sua área e por isso senhor secretário quando se vai apresentar o plano diretor e também o regime jurídico da renovação urbana o senhor secretário também deve conhecer bem então quais são as políticas e os seus pontos de vista sobre a habitação e tudo isso e em relação à proteção ambiental neutralidade carbónica tudo isso atualmente nós temos muito trabalho a fazer podemos então reciclar as águas que podemos fazer esse trabalho e há pouco a diretora da Dessama também falou que estamos a construímos habitações públicas que tem duas redes de canalizações e isso também está em conformidade com as políticas da D.S.P.A. e a D.S.P.A. tem dialogado com as concessionárias de jogo não sei se então também podemos reciclar toda a água das concessionárias de jogo porque as concessionárias de jogo utilizam muita água no entanto há que então definir políticas então para fazermos um pouco mais na proteção ambiental atualmente o nosso tratamento das águas residuais é do nível mais básico no entanto quando recolhemos as águas residuais essa água não é para ser consumível isso é para regar as plantas e também para os autocrismos das casas de banho para além disso gostaria de falar sobre o desenvolvimento profissional do setor da construção civil o regime jurídico da acreditação dos profissionais da área da construção civil este regime jurídico refere que há que fazer uma revisão deste regime jurídico após dois anos a entrada em vigor no entanto nós solicitamos que podemos ter uma formação tendo em conta a experiência dos profissionais e esperemos que as obras públicas possam dar resposta às nossas solicitações nomeadamente sobre acreditação profissional deste setor para além disso alguns meus colegas também falaram e o senhor secretário também falou-se que estamos a utilizar o mesmo volume de águas e de elacidade no entanto os residentes como estão mais em casa também vão utilizar mais água e luz e no entanto isto reflete de que podemos dizer que os residentes não estão a gastar mais nós não temos agora não temos um consumo no exterior o consumo é um consumo de água e de luz em casa nós temos uma diminuição de consumo sim devido à diminuição do número de turistas deputado Pereira Coutinho obrigado senhor presidente senhor secretário seus colaboradores caros colegas em primeiro lugar durante dois anos de epidemia o senhor secretário e os seus colegas de fato trabalharam imenso e quero deixar o meu agradecimento espero ao mesmo tempo que em breve trecho os os diversos os trabalhadores dos diversos serviços sob tutela do seu secretário possa então apresentar opiniões sugestões à secretária ao secretário da área de assuntos de justiça no sentido de alterar as matérias que têm a ver com as carreiras como por exemplo os distribuidores de postão os que trabalham nos serviços nos assuntos marítimos é uma questão que aliás já tenho vindo a abordar há muitos anos e que muitos deles possuem habilitações de licenciatura e porque até a data para esses trabalhadores o seu ingresso só se exige o ensino primário eu creio que devemos passo a passo exigir habilitações mais elevadas e o tratamento deve ser mais justo uma outra questão quanto às frações da habitação pública e que a tipologia não corresponde à realidade bem esta questão de fato quando o senhor chefe executivo cá estava ao abordar sobre esta questão também estava um pouco furioso o meu colega também questionou sobre isto aliás eu creio que o nosso modelo também teve em consideração o modelo de Singapura e que na Singapura mais de 80% são em casos do governo do grandfathering então isto quando há encomenda é que se procede à construção porque tem um sistema de registro e também um sistema de waiting no entanto comungamos do mesmo ponto porque aqui também já dissemos várias vezes não que pretendemos T1 assim tal como acontece na Singapura pelo menos tem de ser de T2 por isso eu fiquei muito surpreendido porque é que o chefe executivo naquele dia culpou-nos será que o governo ouviu ou não o público eu creio que ouviu depois é que tomou uma decisão e depois é que o o governo passa aos respectivos serviços para executar mas agora não é quando encontrar um erro empurra o erro para nós daí que até em Singapura pode ir até T5 quer dizer pode uma só pessoa pode ter dois quartos mas porque então as coisas boas nunca são consideradas pelo governo porque é que impuraram esta culpa à Assembleia Legislativa de fato todos nós sabemos que de entre 20 a 40 anos será que todos são solteiros impossível impossível no meu eu já recebi muitos muitos pedidos que os pais se queixam que os seus filhos não se casam porque não tem então uma uma fração de T2 para poder casar-se e depois ter filhos porque esses jovens vão se casar depois de casar vão ter filhos porque se não tiver T2 então como é que podem planear o seu casamento e o seu futuro eu não percebo isto é uma questão de lógica por outro lado quanto ao complexo de cuidados de saúde das ilhas bem há anos atrás disse-nos que em 2009 já encontramos o local e depois em 2010 o ex chafo executivo deslocou-se até Coluon ou seja aquele local que já está agora a realizar obras para ver o local e depois em 2011 foi então criado um conselho que é uma comissão comissão de acompanhamento da rede de infraestrutura do sistema de saúde e quem era o coordenador era o chafo executivo e depois os dois secretários o secretário que era o seu ex e depois da área de assuntos sociais e cultura e também o do GDI e também o diretor da DASOP aquilo foi em 2020 em 2010 perdão e depois em 2020 o chefe executivo revogou ou extinguiu aliás esta comissão porque esta comissão estava responsável pelo andamento dessas obras mas agora com extinção desta comissão quem é que vai responsabilizar porque é que foi extinta esta comissão e também eu tentei tentei encontrar as razões para a extinção mas não encontrei espero que o seu secretário me possa responder também tem ainda uma pergunta que tem a ver com os veículos e os veículos velhos e também queria eu falar sobre os carros elétricos mas como tem ainda algum tempo é uma questão que tem a ver com a DASAT o senhor diretor é uma questão que eu já estava a questionar várias vezes através de interpelações orais e escritas esses veículos da década 60 70 estão muito bem conservados e que representam história então porque desde 2018 até a data a resposta foi a falta de consenso social então eu queria perguntar 2021 houve ou não consenso social afinal faz ou não faz isto porque os respectivos proprietários esperam que possam fazer mas também ainda tem outra questão daqui a nada que vou continuar faz a favor governo senhor presidente caros colegas eu vou responder algumas questões e depois o resto eu passo para os meus colegas em relação a questão eu agradeço eu vou proceder ao estudo mas agora eu tenho uma resposta só que depois eu vou estudar porque em Macau existem três situações mas eu agradeço a sua pergunta deputado mas agora não consigo responder mas depois eu vou facultar status em relação ao sistema de método ligeiro nós queremos criar mais sistemas betonais e escrevemos também nas lágrimas só que segundo a nossa capacidade vamos tentar desempenhar maior esforço neste trabalho mas tudo depende da nossa capacidade e em relação a parte de eu penso que não sei o que eu posso fazer sobre esta matéria porque os especialistas de Macau ou seja o reconhecimento de qualificação de engenharia que reconhecem Macau mas não sei se ainda é reconhecido em Han Chin ou não portanto porque isto já ultrapassa o poder de Macau eu não posso responder porque não sei situação real e em relação a questão do deputado Chen o primeiro agradeço a sua palavra de apoio e alguns já respondi porque a produção ambiental deve ser feita a partir das crianças portanto nós vamos tentar maior esforço para fazer mais na educação desta criança de universidade e outra questão é aquela habitação de classe intermédia e porque para instalar ou aditar um elevador no edifício antigo temos que roubar entre aspas espaços de um ou dois frações para construir ou um elevador mesmo que seja pequeno elevador então mesmo que seja assim temos que roubar entre aspas as frações a área das frações para a sua construção isto é uma questão que espero que a gente consiga perceber e em relação ao fundo de reparação partil porque com este fundo apoiamos apoiamos a reparação das partes comuns não é a parte privada mas só que fora da porta da casa é a parte comum mas dentro da sua casa é a parte privada então o que apoiamos é a reparação das partes comuns espero que entenda e como é que pode haver uma coordenação ou equilíbrio entre os bairros antigos e novos eu não entendo muito bem sobre esta questão não sei qual a relação qual a pergunta eu não sei e em relação a questão do deputado Zé Seuang primeiro em relação a embelecamento dos tipologias 1, 2, 3 porque eu já referi várias vezes hoje porque zona A 28 mil fracções e na zona B há 24 mil fracções e em total cerca de 8 mil fracções e quando há concepção destas fracções ainda não decidimos a tipologia e ainda temos tempo para discutir sobre a definição da tipologia daquelas 8 mil fracções e 5 mil fracções no próximo 2 anos vão ser atribuídas e nós podemos discutir como como se deve definir a tipologia daquelas fracções e em relação eu não sei quem escreveu a carta mas é o CCAC quem entregou uma carta a CCAC está escrevendo um relatório e neste momento eu acho que não é não é adequado eu intervir no caso se calhar depois de divulgação do relatório é o que é adequado falar sobre isto e em relação a uma pessoa não sei se pode dar aquele interesse ao senhor diretor aquele interesse e vamos destacar pessoal e logo para verificar a situação em relação a autorização das obras de reparação é só que a faculdade nos interesse e vamos destacar pessoal e logo para verificar a situação em relação a linha de taipa eu entendo porque já pagamos todas as despesas e a linha está concluída 10,2 milhões de patatas em relação àquela lugar de estacionamento eu entendo mais mal e como a deputada Lachoyin também perguntou esta questão e eu vou passar a palavra para o senhor diretor para responder e em relação à matéria de telecomunicações e o senhor diretor também pode responder sobre esta matéria e em relação à questão do deputado Wujo Gui agradeço as suas palavras de apoio mas em relação à habitação política de habitação há uma questão que eu esqueci de responder não sei qual deputado perguntou em relação aos edifícios privados se quer deputado Lachoyin é o preço das habitações privadas porque nós não intervimos nas frações privadas e nós só tratamos dos assuntos das habitações sociais e econômicas por isso quando ao setor privado não vamos intervir ou não temos uma solução direta para intervir no mercado privado em relação à questão da proteção ambiental e a utilização da água reciclada em relação àquele ano de 2015 tem toda a relação eu não sei como consigo responder devíamos devíamos fazer mas sempre há trabalho mais importante ou que merece primacia esperamos que no próximo ano possamos concluir este trabalho sobre a lei de credência credência e eu também agradeço as palavras do senhor deputado Pereira Coutinho e quando há as carreiras e há dois serviços desatis também estão a proceder a ajustamento sobre as carreiras mas ainda não há qualquer resultado em relação às tipologias D1, D2, D3 e porque ainda temos oito mil fracções e temos tempo para discutir sobre esta matéria na presa e fomos eu sou um pouco velho já mas naquela altura mas não há problema porque demos ainda oportunidade para rever as respectivas leis porque hoje discutimos muito sobre habitação e a situação muda muito rápido porque as políticas do ano passado pode ser já diferentes das políticas deste ano e também para o próximo ano e porque há 3 mil fracções no ano passado ou no concurso público anterior agora 30 mil pedidos para concorrer ou seja aquela tipologia D1 D2 5 mil fracções porque só 5% das fracções são da tipologia 1 porque só 5% das 5 mil fracções são de D1 porque a mudança é sempre muito rápido e estamos a enfrentar esta questão e podemos ter um encontro para discutir e arranjar uma solução para resolver este problema e em relação ao complexo de hospital ou aquele conselho porque foi eliminado aquele conselho porque este espaço não foi feito por mim eu não sei porque a questão eu não sei se tem a ver com esta obra ou não aquela situação de excesso orçamental ou trabalhos extraordinários porque isto não tem a ver com esses problemas porque todas as obras que ultrapassam 100 milhões de patacas com situação grave de extraordinárias ou segundo o que eu sei não há nenhum caso de situação grave situação de extraordinárias porque temos muitas obras com custo superior a 100 milhões mas não temos casos de excesso ou despesas excesso de despesas nós damos muitos esforços nesta matéria e em relação a desat sobre aquele veículo clássico não sei como se respondesse que eu vou passar a palavra ao meu colega tchau muito obrigado senhor presidente senhor secretária quer os deputados quanto à questão levantada pelo deputado em 2017 nós já estamos começando a tratar de ativos da concessão nós fizemos trabalhos preparatórios para os serviços 5G de lei das telecomunicações e chegamos a uma conclusão naquela altura que queremos tratar de forma maior os ativos de concessão e tratar maior o mercado para daí o desenvolvimento saudável do mercado em causa e por isso nós encarregamos uma terceira entidade para fazer um estudo quanto aos ativos de concessão é uma figura contida no contrato de telecomunicações há uma figura também neste contrato que é interligação ao sistema ou aos canalizações que permite o acesso aos ativos de concessão e agora nós vamos a curto prazo o contrato de serviços de comunicações e a CTM fez uma promessa fez uma promessa sobre os benefícios ou reglis nas tarifas o desconto nas tarefas e a curto prazo o governo internamente vai continuar a discutir a lei de telecomunicações e vamos ver os resultados da avaliação por parte da terceira parte independente para daí ter uma noção uma atitude para tratar dos ativos da concessão senhores deputados agradeço o apoio dado à expansão do aeroporto Macau é uma cidade turística e por isso nós somos uma cidade virada para o exterior em Macau não temos muita população e no passado tínhamos muitas rotas internacionais por exemplo antigamente tínhamos oito a dez ligações a Bancon e precisamos então de turistas das regiões vizinhas nós temos os nossos recursos aéreos mas precisamos do mercado e na nossa zona várias zonas temos nesta região cerca de 11 milhões de pessoas e por isso consegue suportar as nossas rotas aéreas e nós ao longo do tempo nós temos praticamente o aeroporto de forma saturada e depois com o desenvolvimento da Grande Bahia nós também temos que ser um grupo de aeroportos os melhores da Grande Bahia e nos aeroportos da Grande Bahia cerca de 200 milhões de passageiros e tendo em conta o melhoramento das infraestruturas os cinco aeroportos daqui dessa zona há que fazer uma interligação isto é como é que os passageiros podem ir de um passageiro de um aeroporto a um outro aeroporto dentro de uma área restrita e depois da expansão do aeroporto como é que vamos desenvolver vamos então cooperar com os outros aeroportos das regiões temos algumas leis que nos apoiam no entanto ainda vamos ter que ter mais hardware para apoiar todo o nosso trabalho senhor secretário senhores deputados como é que é possível promover junto das concessionárias do jogo sobre a utilização da água reciclada aliás as seis concessionárias já têm as canalizações lançadas e que o uso total desse tipo de água já é superior a 20 ou 30 por cento são utilizadas para regrair as flores ou para o autocrismo e que isto muito contribui para a poupança da água e de acordo com os senhores deputados nós vamos então reforçar o nosso diálogo junto das concessionárias para promover o uso da água reciclada responde a questão do deputado em relação ao sistema petonal porque nós também consenhamos o sistema petonal porque isto pode reduzir a pressão do trânsito e de acordo com os planos do governo nós vamos dar importância à construção dos sistemas petonais mas só que agora não temos detalhes sobre isto e fomos especialmente nos pairros antigos ou avenida nordeste da areia preta ou avenida de Guimarães ou seja a partir da zona norte para túnel da colina da guia para haver este sistema petonais para pessoas e não tenho mais a chega sobre aqueles lugares de estacionamentos mas vamos fazer uma revisão para sua maioria ou largar a dimensão e em relação a veículos clássicos e porque há sempre conflitos ou disputas sobre isto alguns querem porque alguns entendem que aqueles veículos podem produzir poluição por isso não temos ainda uma caracterização sobre isto quanto à questão do deputado chan hossein disse que no plano diretor existem dois postos voltados para o exterior temos duas portas uma voltada para o mundo internacional é uma porta para nós estabelecemos a ligação interregional e com os restantes países do mundo e também conseguimos constatar que podemos recorrer às medidas como criar curadores de passagem superior para estabelecer ligação entre diferentes zonas da cidade está de bom enfim obrigado Sr. Presidente gostaria de dar seguimento à questão sobre a estrada da Ásia Oriental até o hotel ruswell não tem nenhuma instalação ou passadeira para peões que chega à estrada do Albano Oliveira ali perto do jockey club estou preocupado por isso com os residentes da Taipa onde não tem passagens o para peões para chegar então às zonas pedonais não é aquela zona antiga de Macau para além disso essas zonas pedonais também nós temos muitas pessoas a passar a fazer joguin perto da estrada e também na Taipa há muitas pessoas a fazer joguin perto das montanhas e perto das estradas e em relação ao código civil sobre a compropriedade gostaria de então falar que no artigo 1304 sobre a gestão da compropriedade eu creio que se tiver 100 estacionamentos e se todos quiserem instalar esses estacionamentos precisam dois terços mas se eu arrendar o espaço será que também preciso de dois terços dos proprietários se eu arrendar o espaço é uma gestão especial deputada chanousen obrigada senhor presidente agradeço senhor secretário e os dois diretor as respostas a minha pergunta eu queria esclarecer melhor as minhas questões será que é possível de instalar elevadores nos edifícios andigos o que eu queria dizer com isto é até é porque no interior da China também tem esse tipo de plano e provavelmente podemos servir de referência se tem meramente um exemplo no sentido de nós não devemos então revitalizar os edifícios antigos e devemos então tentar encontrar uma saída e quanto a construção quer das zonas antigas quer das zonas novas a minha opinião é as zonas antigas e as novas parece-nos que os investimentos apostados não são igualitários e daí que entendemos que Macau tem as suas características mas só que muitas pessoas gostam muito de visitar as zonas antigas nomeadamente os passageiros por exemplo faço uma comparação uma pessoa envelhecida também tem as suas características e daí que se calhar devemos então prestar mais atenção nas zonas antigas obrigado senão o senhor presidente porque o senhor secretário já basicamente respondeu todas as minhas questões é só uma em relação àquela empresa de consultoria do indor china sobre serviços de 5G e qual o preço eu sugiro que em relação à reparação das habitações pode o governo criar um sistema ou seja para refletir ou para um sistema para consulta da situação de reparação das habitações obrigado deputado muito obrigado senhor secretário obrigado pela resposta dada por parte da diretora da sama quanto à renovação urbana eu vou adiantar mais um pouco o deputado já falou sobre a instalação de elevadores acho que no interno de china vou dar um exemplo que há áreas que foram autorizadas e ainda não aproveitadas então não pode pensar mais um pouco sobre isso na zona antiga não é preciso recorrer a uma reconstrução para obter um novo ambiente podemos manter os prédios velhos e alargar um pouco relaxar um pouco admitindo a instalação de elevadores ou ascensores o senhor secretário disse que a lei de renovação urbana ainda não foi divulgada e o plano diretor ainda plano detalhado ainda não foi divulgado então ainda resta alguns anos para o senhor secretário para pensar nas soluções casas podem sofrer de constantes modificações podemos percorrer o caminho alterando as coisas mexendo as coisas para melhorar a qualidade e o ambiente de vivência das pessoas por exemplo nas zonas de Nova Atero é para melhorar a qualidade e o ambiente de vivência das pessoas podemos planejar melhor o trânsito dos transportes para criar um bom ambiente para as pessoas e por isso daí passo a passo melhorar a qualidade da vida das populações através dos novos ateros queria que o senhor secretário pense um pouco nisso que o senhor se puder se puder esclarecer a questão das carreiras especiais dos distribuidores postais e sim eu concordo que a sociedade desenvolve e é difícil decidir no entanto há uma coisa que não muda que são as pessoas que de 20 a 40 anos geralmente vão casar têm a sua família têm filhos vão ter filhos agora se construir essas 8 mil frações são de T2 que poderão resolver muitos dos problemas e para além disso o diretor da DSA também falou desses veículos clássicos eles geralmente raramente saem para a rua e até têm medo de as pessoas riscarem os seus carros e gostaria que o governo dá-nos alguns dados quem é que é contra e será que fez alguns estudos e quais as opiniões que a DSA não se pode dizer que não há consenso e acabou a resposta não é assim e em relação às viaturas elétricas senhor secretário há que alterar os regimes jurídicos para que os cabos elétricos possam chegar às casas porque há uma empresa que está a trabalhar arduamente nesse trabalho e para além disso os motociclos podem ser trocados levam um motociclo antigo para trocar um novo podem ver muitas caminhonetas poluem muito devem ir lá então fiscalizar estas viaturas e para além disso já não tem tempo tem que ter mais tempo senhor presidente tem que favor governo faça favor senhor presidente senhores deputados algumas perguntas não consegui perceber deputado bom enfim as duas questões daqui nada vou pedir aos colegas da desop e da desat para responder o deputado chego sem não é que eu não estava a dizer que não vou fazer eu sei que a situação de Macau que é vai ser muito difícil só que tendo em conta cada caso em concreto eu posso então estudar não estou agora a recusar a fazer só que que eu saiba é difícil a área não dá para instalar elevadores mas se nós reunirmos condições se além nos permitir e por acaso permite podemos fazer o deputado eu eu não estou agora adiantar nada porque não está nada decidido um milhão aquisição de serviços já há anos eu referi se for superior a um milhão as adjudicações superior a um milhão todos todos os serviços públicos podem fazer mas agora superior a dez milhões e também o que o deputado perguntou porque neste momento não está ainda adjudicado porque uma vez adjudicada a obra superior a um milhão vai ser então publicado na internet o deputado não perguntou nada quanto aos distribuidores de postal neste momento muitas pessoas já para não falar dos carteiros há muitos trabalhadores na função pública que pertence à camada de base tem também elevadas habilitações académicas e isto não só acontece com os carteiros mas também com os outros trabalhadores porque quando houver uma vaga e se realiza um concurso público as pessoas vão concorrer candidatar-se ou até num concurso interno as pessoas vão então subindo passo palavra ainda mais uma questão muito importante e simples que queria também o deputado chan quentão perguntou sobre as infraestruturas da zona cooperação aprofundada quanto à matéria de interligação e interconexão vamos ter uma ponte para ligar uma passagem aérea e que a curto prazo vai ser então assinado o contrato e próximo ano vão ser realizadas as obras em relação em relação à questão daquela passagem aérea perto de jogging club porque no passado tem uma visão virada para aquele parque houve uma passadeira naquela altura mas depois do reordenamento e aquela passadeira ainda não quer dizer que porque naquela parte da ocean park há uma estação de metro ligeiro que pode chegar diretamente àquela zona e isto está resolvido e em relação à questão de veículos clássicos é porque eu não estou a perceber qual a sua pergunta porque em relação àqueles veículos que emitem fume e quando fazemos inspeções nas ruas a taxa de aprovação é 60% Muito obrigado Sr. Secretário Sra. Presidente quanto à questão do deputado Chan Housen disse ao bocado que se existem políticas para incentivar o desenvolvimento das indústrias de reciclagem através de um planeamento sobre as atividades de reciclagem vamos promover o desenvolvimento das zonas amigo do ambiente e incentivar as indústrias amigo do ambiente sobre a questão do deputado Wong Hin Fai sobre o código 1304 vamos fazer um estudo sobre esta matéria no entanto sugiro que os edifícios antigos não tem potência elétrica suficiente porque se vamos cada proprietário ir ter com as obras porque isto é despender muito o tempo vamos ter primeiro que ver se o edifício tem ou não potência para isso é que se tiver 100 estacionamentos e se tiver uma associação de condóminos depois de uma reunião que quantos querem então instalar esses equipamentos de carregamento e depois disso tudo feito em conjunto com todos os proprietários isso seria mais fácil tudo isso o trabalho vai ser muito mais certo se vier cada proprietário e nós autorizarmos um a um isso não vai chegar a eficácia nenhuma Sr. Presidente como tem algum tempo se me permitir digo mais duas palavras eu creio que as perguntas já respondi todas só que creio que podemos chegar a uma conclusão uma das questões mais preocupadas pelos deputados são habitação em primeiro lugar e que eu passei a ter mais ideias mas de fato não tenho tudo escrito na Slack por caso contrário os senhores deputados vão todos atrás de mim a perguntar quando é que isto vai ser concluído e aquilo vai ser concluído por isso já estamos a trabalhar enviando os nossos maiores e melhores esforços mas quando eu estava a pensar que os senhores deputados iam perguntar sobre a responsabilização mas afinal não errar a probabilidade é alta porque os nossos colegas naturalmente nem todos os serviços públicos estão nesta situação tão triste mas só que de fato muitos trabalhos estão muito fora do seu alcance e daí que errar ou falhar a probabilidade é muito alta estão a assumir um grande volume de trabalho que é muito superior em relação aos outros por exemplo as pessoas já começam a falar sobre habitação intermédia nem temos o projeto mas as pessoas já estão a questionar e que tudo tem de ser feito rapidamente daí que ultimamente também eu nunca falei sobre isto a dizer que há falta de trabalhadores porque volta e meia são meramente um pouco mais de 3 mil mas o trabalho é muito só que quanto à habitação os senhores podem ficar descansados de fato as coisas mudam rapidamente e os preços vão ser então definidos de acordo com o artigo 32 e que se calhar aqui também cheguei a falar às vezes um pouco um pouco furioso mas espero a vossa compreensão os nossos colegas também estão a trabalhar sob grande pressão por exemplo este ano aqueles cinco lotes de habitação econômica tem de ser feito e depois nós fizemos elevador e depois fizemos também um apartamento modelo e espero que os senhores compreendam que muito já foi feito agora a candidatura já está concluída a candidatura aqueles cinco concursos já foram todos realizados espero que não vai haver nenhuma ação judicial e até final do ano vamos então adjudicar as outras obras para que no próximo ano no início do ano já possamos iniciar essas obras e que e que como já as pessoas já estão habituadas com amostras ou daí que quanto à galeria nós também vamos então montar uma amostra estamos sempre a fazer de zero quer canalizações quer esgoto etc nada nada aquelas três torres de edifícios que nós construímos depois da sua conclusão tudo tem que estar lá apetrechado é para que ninguém vá vai criticar que isto falta isto está à falta mas seja como for vai haver falhas só que o que eu espero que as falhas não sejam graves são pequenas falhas aceitáveis e depois eu espero que nós estamos sempre a fazer o nosso melhor as coisas tenho que pelo menos dos arredores 20 quilómetros já tenho que trabalhar ainda tem obras adicionais e eu posso vos dizer que já estamos a preparar para aqueles quatro projetos de habitação social pelo menos eu espero que possamos obter algum resultado para não dizer sucesso quanto ao tempo antes a deputada Lameofon andava sempre atrás de mim a perguntar sobre o tempo quando é que isto vai finalizar eu posso vos dizer que os candidatos elegíveis podem em tempo muito razoável em ter a sua fração porque para que isto seja concretizado há que ter oferta eu tenho que ter frações para isto eu não quero deixar aí promessa sem que possam ser honradas também deputado perguntou mas parece-me que esqueci-me de perguntar até está as 20 mil milhões do metro ligeiro eu de fato não conheço sou leigo mas só que os meus colegas estão a trabalhar muito fora da nossa capacidade todos estão a trabalhar 100 pessoas a trabalhar nisto também obras de 7 mil milhões também é a mesma equipa que está a trabalhar 100 milhões obras de 100 milhões são sempre obras assumidas pela mesma equipa não esta equipa não vai cometer erros para mim acho que é impossível e antes falhar é muito natural e espero contar com a vossa compreensão de fato é muito um trabalho árduo e tenho aqui agradecer senhores deputados que ao fim ao cabo esperei por sete anos que hoje consegui ouvir as palavras amigáveis os elogios dos senhores deputados para os meus colegas deputados deputados espero que para a próxima vez seja mais calmo vamos em conjunto resolver os problemas da raia muito obrigada a todos na na área dos transportes de obras públicos os seus trabalhos são notórios e que merecem nossos reconhecimentos e nesta reunião de fato manifestamos o nosso elogio reconhecimentos à sua equipa mas só que durante a discussão eu notei que em relação àquele carregamento ou posto de carregamento ou revitalização dos pairros antigos em relação a estas questões como é que podemos mudar alterar a situação a imagem de Macau especialmente nos pairros antigos como vamos proceder à revitalização dos pairros antigos para proporcionar um ambiente melhor de vida para a população ou um ambiente melhor de negócio investimento para a população e isto é a esperança de toda a população claro que com a evolução da cidade e durante esta evolução eu em comparação com as zonas vizinhas descobrimos que os nossos trabalhos são um pouco atrasados mas claro que o governo deve entender a assembleia legislativa a esperança do MC ou dos cidadãos ou dos cidadãos suas expectativas o governo deve trabalhar mais em prol da população é porque com a evolução da cidade não podemos por exemplo temos traços das leis ou as leis que não conseguem acompanhar a evolução mudança da sociedade espero espero que o governo possa acolher as opiniões apresentadas pela população ou pelos deputados e isto através de uma comunicação mais detalhada mais aprofundada e vamos facultar mais opiniões ao governo através de uma comunicação de vida para construir um melhor ambiente futuro para Macau e basicamente o senhor secretário já respondeu a todas as questões colocadas agradeço a presença do senhor secretário e também seus colaboradores e já acabamos as sessões de debates de todas as áreas e agradeço o grupo de todos os trabalhadores agradeço pela dedicação neste trabalho e colaboração com este trabalho e será agora a sessão reunião do debate hoje obrigado obrigado Obrigado.